E nós vamos conversar com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem nós tivemos uma coletiva de Jair Bolsonaro à noite, ali no Palácio da Alvorada, em que ele insistiu numa linha da campanha dele, que pretende usar um relatório com muitas, mas muitas fragilidades sobre uma suposta supressão de inserções de rádio do presidente em emissoras do norte e do nordeste do país. Isso já foi contestado, inclusive, pelas próprias emissoras de rádio. Já veio à luz, inclusive, a questão do funcionário do TSE, que foi demitido por querer, na verdade, tumultuar. Como é que você vê mais esse episódio, mais esse factoide na campanha de Jair Bolsonaro? É uma forma, na verdade, de já preparar um discurso que questiona a legitimidade das eleições nesse segundo turno, Nicoli? Sem dúvida, Glauco. Aliás, essa é uma estratégia tipicamente nazifascista, usada por aqueles que não têm capacidade intelectual de desenvolver ideias ou atrair a maior quantidade de eleitores. Queria lembrar que, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje com o candidato Tarcísio, aqui em São Paulo, surge uma denúncia de que o tiroteio que envolveu o candidato, enfim, num bairro periférico aqui de São Paulo, foi armado pelos próprios seguranças. Existe essa denúncia. Isso é típico do que, por exemplo, tanto Mussolini quanto Hitler faziam no início do século passado. Por exemplo, Hitler criou uma conspiração em que se incendiou o Reichstag, que é o parlamento alemão, e Hitler acabou culpabilizando uma suposta conspiração judaica comunista. Claro, era uma farsa, mas a intenção era decretar o estado de exceção, ou seja, suspender as leis e se manter no poder governando como bem-entendesse. Então, esses recursos, a mentira, sobretudo, é a grande estratégia daqueles que procuram tomar o poder de forma quase que ditatorial, aliás, eu diria ditatorial sim. Então, a estratégia do Bolsonaro que a gente viu hoje, primeiro, foi criar uma cortina de fumaça para desviar o assunto do Roberto Jefferson, que foi gravíssimo quando ele tentou atacar forças da Polícia Federal para que não fosse preso. E agora, o que a gente está vendo é o Bolsonaro tentando tumultuar ainda mais as eleições, e esse vai ser o cenário que nós teremos, provavelmente, até o final do ano, até a posse, eventualmente, do Lula. O primeiro passo, claro, é tentar mostrar que não houve inserção de propagandas da campanha do Bolsonaro em algumas rádios do Nordeste. Isso já foi desmentido pelas próprias rádios, porque elas afirmaram não terem recebido o material, e o próprio Alexandre de Moraes exigiu provas e também não levar a investigação à frente, porque trata-se, na verdade, de um blefe bolsonarista. Claro que, depois desse ato dessa semana, em relação a essas propagandas, e caso o Bolsonaro saia derrotado do processo eleitoral, certamente ele passará para a segunda etapa, que é contestar o resultado. Vale dizer que o Alexandre de Moraes exigiu que as Forças Armadas expusessem o seu relatório a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas, não foi entregue, e as Forças Armadas disseram que apenas fariam isso depois do segundo turno. Claro que, dependendo do resultado da eleição e sendo o Bolsonaro derrotado, as próprias Forças Armadas e o próprio Bolsonaro se queixarão de que teria havido uma fraude. Então, é importante já, de alguma forma, neutralizar esse tipo de discurso e vacinar a sociedade civil, os meios de comunicação, as redes sociais, sobretudo, de que isso vai ser feito, tal como foi elaborado nos Estados Unidos, quando o Trump também se saiu derrotado, ele havia dito que as eleições foram fraudadas. Isso é um método, que não é apenas o Bolsonaro, não é apenas o Trump, mas é um método dos derrotados. Aconteceu a mesma coisa na Bolívia também, quando o Evo Morales foi reeleito para o seu quarto mandato, a extrema-direita, evangélicos, grupos militares, inclusive a OEA, com apoio dos Estados Unidos e contra o governo Evo Morales, fizeram exatamente a mesma coisa. Criaram boatos de que as urnas não seriam idôneas, os resultados teriam sido alterados e fizeram isso antes das eleições, ou seja, sem haver a fraude, já se dizia que haveria fraude sem se provar como nem quando. Então, essa é uma estratégia da extrema-direita que, se saindo muito derrotada nos processos eleitorais aqui na América Latina, ela resolveu, então, conturbar esses resultados e da forma mais truculenta e emburrecedora possível. Então, é importante já alertar, haverá um festival de mentiras e de contestações do resultado das urnas. Isso é o bolsonarismo, do início ao fim, um governo fundamentado em mentiras. Inclusive, quando a gente lê, né, Nicoli, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente do TSE, tem um trecho que fala o seguinte, diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. E ele também entendeu que existem evidências de crime eleitoral. Aliás, o que seria mais um crime eleitoral de uma série que foram cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, Nicoli? Não, exatamente, né, então, Bolsonaro, ele é movido tanto pela mentira quanto pelo desrespeito, né, foi o caso de Aparecida, né, em que ele não respeitou um feriado religioso, tentando fazer a campanha também de forma truculenta. Nós também vimos a questão envolvendo recursos públicos, né, sendo distribuídos para a população mais pobre e feito de qualquer forma, exatamente na época eleitoral, como empréstimo consignado sobre os benefícios distribuídos pelo governo. Então, são medidas eleitoreiras que, segundo a legislação eleitoral, não poderiam ocorrer em anos de eleição, né. Mesmo que ocorresse, deveria ter sido feito de forma planejada a longo prazo e não às vésperas da própria eleição. Então, além disso, a gente tem que chamar atenção ao fato de que a campanha de Jair Bolsonaro na TV e na rádio é uma campanha totalmente voltada a ataques pessoais ao Lula, que fez com que a própria campanha petista também tivesse que baixar o nível, para o nível dos bolsonaristas, para criar uma equivalência, né, desse confronto simbólico entre Bolsonaro e Lula. Então, e agora a gente vai ver também o Bolsonaro contestando as urnas, né, caso saia derrotado e assim também uma suposta fraude, né, na distribuição de propagandas eleitorais, que também não se sustenta. Então, e uma rede gigantesca de fake news, né. Eu tenho a impressão que o grande medo de Bolsonaro em perder as eleições é que cedo ou tarde, saindo derrotado, ele será investigado por uma série de elementos, né, desde crimes ambientais, crimes contra direitos humanos, né, em relação à pandemia, a genocídio, né, da população indígena, o mau uso de recursos públicos, o orçamento secreto, a questão também que envolve as rachadinhas, as milícias. Então, o Bolsonaro partiu para o tudo ou nada, porque se saindo derrotado, claro que a classe política organizada através de partidos, fará uma série de retaliações ao Bolsonaro. Então, ele parte para o tudo ou nada e, por enquanto, ainda assim, ele segue, digamos assim, a ordem democrática, né. Claro que muito mal, mas ainda assim participa dessa ordem democrática. Me parece que o maior problema para o Bolsonaro e para o Brasil ocorrerá depois das eleições, porque uma vez derrotado, esse tudo ou nada poderá se transformar num estado de exceção, o que significa dizer, burlar as regras constitucionais, fazer com que a figura pessoal do Bolsonaro e o seu personalismo ultrapassem a esfera da legalidade. Então, esse é o grande temor que nós temos que ter nesse momento, né, porque o Bolsonaro apenas não foi incriminado efetivamente até agora, porque selecionou a dedo membros da Polícia Federal, assim como o da Procuradoria Geral da República, de modo que ele criou, literalmente, uma verdadeira blindagem para que investigações sobre a sua pessoa, sua família e seus aliados não fossem adiante. Mas isso, cedo ou tarde, vai acontecer com a mudança eventual da presidência. E, Nícoli, um outro assunto muito grave que tem aí tomado as manchetes é a questão do assédio eleitoral, né. Foram 1.700 denúncias já recebidas pelo Ministério Público do Trabalho. Quando a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, são 300 casos de investigação. Um deles, inclusive, a Justiça do Trabalho sujeitou um frigorífico à multa de um milhão de reais. E esse foi um caso escabroso, porque a empresa fez ali um evento para o Bolsonaro, obrigou os funcionários a vestirem camisetas com slogan e o número de urna do presidente da República. E a gente tem aí também denúncias referentes à retenção de documentos a pessoas, empresários tentando impedir, na verdade, seus funcionários de irem exercer o direito ao voto no domingo. E esse assédio eleitoral atinge principalmente os mais pobres, que estão mais sujeitos, mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico. Como é que você vê esse problema que se tornou algo tão gritante nessa nossa quadra da história, Nícoli? Eu preciso lembrar que os indivíduos, os brasileiros que em 2014, aliás, 2016, andavam de verde e amarelo em nome do impeachment da Dilma, contestando uma suposta pedalada fiscal, coisa que comprovadamente não ocorreu, o caso da Dilma foi arquivado exatamente esse ano, mais ou menos um mês e meio atrás, mas o que se reclamava muito eram de supostas pedaladas fiscais. Mas hoje, contraditoriamente, aqueles que reclamavam da suposta pedalada fiscal estão realizando uma pedalada eleitoral, literalmente. É isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Bolsonaro tenta fazer isso contestando o resultado das urnas e fará isso, com certeza, contestando também a divulgação da sua propaganda e o empresariado brasileiro, boa parte vestida de verde e amarelo, o baixo clero, digamos assim, do empresariado brasileiro, opta também por essas opções antidemocráticas, eu diria fascistas, uma vez que acabam retirando do eleitor o seu direito mais fundamental. Primeiro, seu voto é secreto. Segundo, jamais alguém pode determinar em quem você vai votar, sob hipótese nenhuma, muito menos por pressões políticas, econômicas, de qualquer ordem ou sociais. Então, isso vai fazendo com que esse tipo de postura se caracterize por crime eleitoral. E o que mais chama a atenção é que não é um caso ou outro, são vários, são centenas. Você citou aqui mais de 1.700, se eu não me engano. Isso mostra, então, que existe uma rede, e uma rede que se caracteriza por ser criminosa, retirando o direito, aliás, o direito à liberdade de voto, o direito de escolher a partir dessas pressões. Então, isso é formação de quadrilha, que deseja produzir uma pedalada eleitoral através da pressão econômica. E caso tenhamos agora pessoas nessas condições nos ouvindo, a minha dica é, claro, o seu emprego é muito importante para sustentar sua família, para garantir uma qualidade de vida, mas como voto é secreto, simplesmente diga ok ao seu patrão, vote com a sua consciência, em quem bem entender, independentemente do que seu patrão disse, e depois denuncie. Denuncie não sozinho, mas com vários colegas, porque isso é crime eleitoral. E é um tipo de postura que era muito comum no século XIX, aliás, perdão, na República Velha, no início do século passado, quando a gente tinha um voto de cabresto, quando coronéis literalmente exigiam que os seus funcionários votassem nos próprios candidatos que as elites tanto desejavam. Então, a gente tem uma reformulação desse tipo de política que mostra, no final das contas, como a nossa elite é arcaica, antidemocrática, ela flerta, sim, com o fascismo. Claro que eu me refiro àqueles empresários que, não tendo condições intelectuais e boas propostas de condições de vida para a população politicamente, apostam na truculência, acabam apostando também na opressão dos mais pobres, daqueles que mais precisam dos seus empregos. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima! Muito obrigado, Glauco, e vamos adiante com Lula vitorioso. Conversamos aqui com um cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.